Chama o meu cacique, alô, cabaceiro! Quem tá feliz aqui? Bora, cabaceiro! Tchau, cacho perfeito! Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procura! Se quer machucar, machucar! Se eu tivesse que ter outra escuta Se eu tivesse que ter uma seria uma vila sua Com o olho vivo ao meu, a boca tua, eu não te tocaria Com nada nessa vida, eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher Todo mundo! Se quer procurar, procurar, se quer machucar, machucar! Se eu tivesse que ter outra escuta Se eu tivesse que ter outra escuta Uma seria você, talvez você tivesse que ter outra escuta Com o olho vivo ao meu, a boca tua, eu não te tocaria Com nada nessa vida, eu não te tocaria Se eu tivesse que ter outra escuta Eu não te tocaria Não teanic, não te tocaria Veja a volta Pra eu tivesse que ter outra escuta Calma, deixa eu respirar um pouco Olha a gente nessa cama aqui O que cê sente quando cê mente Na minha cara, vai ter uma hora de calmar seu lar Eu percebo que a cara tá vizinho Cê não gosta de mim, cê gosta é da... Agora é vocês, é vocês! Vai ser minha costuma errada Coloca meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Pra esse erro gostoso Agora quando eu fico nessa casa Com um sorriso choro Aí cê vê minha costuma errada Coloca meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Pra esse erro gostoso Tua alma, deixa eu respirar um pouco Nós sabemos o mundo Olha a gente nessa cama aqui O que cê sente quando cê mente A minha cara, vai ter uma hora de calmar seu lar Eu percebo que a cara tá vizinho Cê não gosta de mim, cê gosta é da... E agora você Agora eu fico nessa casa Com um sorriso no choro Vai ser minha costuma errada Coloca meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Pra esse erro gostoso Com um sorriso no choro Com um sorriso no choro Com um sorriso no choro Aí cê vê minha costuma errada Coloca meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Pra esse erro gostoso Vai, vai, vai Foi o meu pai e me fez assim E ontem lá no paparim Com a minha fama agora aumentou Sou conhecido como aquele cantor Foi o meu pai e me fez assim E ontem lá no paparim Com a minha fama agora aumentou Sou conhecido como o filho do Aonde eu chego é só a sede, o noite e dia O doutorzinho estou Vou dar o mal no saco é só Aquele afamado Quando eu chego tem alô Todo mundo agora Alô pra mim Alô pra mim Chegou um das artes Sou conhecido como o filho do Papai, falou pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido como o filho do Papai Coi, coi, coi Coi, coi Coi, coi Ô, calvaceira de ferro, hein, rapaz Uh Vamos, eu sou meu cacique Vai, 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 vai Vai, vai, vai Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou de amor Quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou de amor Quero só você Mas o problema é seu marido Que está procurando O que anos flagra Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me matar Imagina se ele souber É isso que eu faço contigo Quando faça a dor O que faz de laranjinha Eu chupo você todinha Você gostou Imagina se ele souber É isso que eu faço contigo Quando faça a dor O que faz de laranjinha Eu chupo Agora meu Meu sax Meu sax Meu sax Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Olha no cacique Vai Eu vou fechar me atraso Vai, vai, vai Vai Vai, vai Vai, vai Opa Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu resiste Oh, nem aí Pode Oh, 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 tá vaga Pega, pega 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 Pega Toda noite sabe acuti Baterinamos em você Batal é vermelho Não perdi respeito Peguei a sua intenção Mostra que tá por cima Não querendo botar Todo mundo com a base Pode Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu resiste Oh, nem aí Pode ficar com quem quiser Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu resiste Tô nem aí Solteiro na minha raiva Fica com quem quiser Vai pegar do cacique Tu, 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 Cacique 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 Oh, pode Forró Forró Pra degree Forró Viu? Forró de verdade Pega 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 Olha a batida, olha a batida do raqueiro Pode passar um dia, uma semana, um mês E você, já nem você Eu vou até a lua pra dizer que te amo Eu senti que aquele beijo foi de despedida Senti que aquele abraço era uma batida Nunca mais eu vou ouvir você dizer Não vivo sem que você Queria entender O que se passa na sua mente Queria, na verdade, saber o que você quer Fala a verdade, não me engana não Só tem a cuidar O coração ninguém faz de me crer O homem de verdade não se conta do Deus Igual a mim não vai achar você Olha que toma cuidado O coração ninguém faz de me crer O homem de verdade não se conta do Deus Igual a mim não vai achar você Pode passar um dia, uma semana, um mês E o homem, o homem O homem, o homem, o homem, o homem Eu vou até a morte pra dizer que te amo Foi! Pode passar um dia, uma semana, um mês E o homem, o homem, o homem, o homem, o homem O homem, o homem, o homem, o homem, o homem, o homem Eu vou até a lua pra dizer que te amo Um, dois, um, dois, um, dois, um Ela me conheceu ganhando um salário Mesmo assim me chamou da Lugaroa Até ontem fizemos a bolagem Só tinha o armador e as portas Tamos se rompendo agora, tamos comprando as coisas O carro e a ladeira, com a cama que eu comprei na OLX Agora ficou bom, agora ficou bom Fazer amor do meu colchão da horta, bom Agora ficou bom, agora ficou bom Fazer amor do meu colchão da horta, bom Ela me conheceu ganhando um salário Mesmo assim me chamou da Lugaroa Até ontem fizemos a bolagem Só tinha o armador e as portas Tamos se rompendo agora, tamos comprando as coisas Fogão e reladeira, com a cama que eu comprei na OLX Tô feliz, agora ficou bom, agora ficou bom Fazer amor do meu colchão da horta, bom Fazer amor do meu colchão da horta, bom Tô preocupada com que eu vou Eu vou falar, quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade, se isso te compor Pensar se antes de ter feito o que chamaria Eu só me desculpe, do que me convencer Que alguém colocou a arma na sua cabeça Me falou, beija o meu amor Já você não quer sair, como muitas horas Então fala aí, que a culpa é nossa De cê ter traído, de cê ter mentido De cê ser um bosta De cê ter traído, de cê ter mentido De cê ter fingido, de cê ser um bosta Já que você não quer sair, como ruim da história Então fala aí, que a culpa é nossa Tô preocupada com que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade E isso te compor Pensar se antes de ter feito o que chamaria Eu só me desculpe Eu quero me convencer que alguém colocou a arma na sua cabeça Me falou, beija o meu amor Já você não quer sair, como ruim da história Então fala aí, que a culpa é nossa De cê ter traído, de cê ter mentido De cê ter um bosta De cê ter traído, de cê ter mentido De cê ter fingido, de cê ter um bosta Já que você não quer sair, como ruim da história Então fala aí, que a culpa é nossa A parceira, na paraíba E quem tá por aqui é ele, o Raquel, o Bode Forró Na festa do Bode Rei Festa do Bode Rei, o Bode Rei, o Bode Rei Olha o salto da minha conta Está vazando É quinta-feira, a manhã já tem laqueada Já tô agoniado, não sei o que fazer O jeito que tem agora, pega emprestado Vou procurar um agiota, é o Rogério E não mate só de praio pagar Esse dinheiro é pra gastar na terapia No bolão de raqueada, agarrado Eu gasto o meu dinheiro fazendo terapia Gasto o meu dinheiro fazendo terapia No bolão de raqueada, sua manhã é o tio Eu vou procurar, é invito, lá no Padre Maria Eu gasto o meu dinheiro fazendo terapia Eu gasto o meu dinheiro fazendo terapia No bolão de raqueada, sua manhã é o tio Eu vou procurar, é invito, lá no Padre Maria Ele tá igual eu, gastando dinheiro na terapia da cachaça Vai na pegada, vai na batida, vai aqui Vai mais uma tartar Mais uma tartar Você me liga Diz ela assim, chama na perdida Não tem saída Gosta de bagunça a minha vida Difícil sem curar É pra me pê-de-coa Não pode acabar Não senta logo uma sentada E eu vou jurar que ela quando ela me olha assim E o canto desse reto, o canto devagar E o reto carinhoso dela pede mais Pode deixar que o pai satisfaz Vou ver na mente, mas não precisa nem marcar Não pede sentada e ora pra quando quiser sentar De noite, de madrugada, liga pra mim E dois tempos eu tô aí Não bota, bota Bota, bota e pede mais Não bota, bota Bota, bota e pede mais Não bota, bota Não bota, bota e pede mais Vai cacique, quebra tudo cacique Vai cacique Mais um aqui Bota, bota Bota, bota Bota, bota Bota, bota Bota, bota Os cinco da manhã, o dia amanhecer A pinça ainda tem que alá-lo correr O litro de entrega foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Tô procurando jeito pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô nada queimada, mas a mente dela Ô vaqueiro, passou Chorei Na vaqueiada eu chorei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei Na vaqueiada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Ô, 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 rosa O vaqueiro e a manhã Perfeito é o cachorro Os cinco da manhã, o dia amanhecer A pinça ainda tem que alá-lo correr O litro de entrega foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Tô procurando o ar e até ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Na vaqueiada, mas a mente dela Ô vaqueiro Todo mundo agora Chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, na vaquei, na vaquei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Meu Raquel Aquilani Ô, meu Raquel Alô, Thiago Casper, perfeito Tamo junto, perfeito Ô, ô Foi de um pra dançar vó Foi de um pra botar no peco Na fecha pro cabaré Cabaré pro boteco, muita cachaçada, vem Paparinha do mato, dançando, piseiro Fazer Com dois de um pra dançar vó Dois de um pra botar no peco Na fecha pro cabaré Cabaré pro boteco, muita cachaçada, vem Paparinha do mato, dançando Ei! Foi lá que tchan, tchan, tchan Tchan, tchan, tchan Fazer a bota é de banho Tchan, tchan, tchan Tchan, tchan Fazer a bota é de banho Tchan, tchan, tchan Olha aqui Fazer a bota é de banho Tchan, tchan, tchan Fazer a bota é de banho Vamo da polícia militar Abraço Vou da polícia militar da Paraíba Vai, vai, vai Vai, nós, usamos Vai, vai, vai Vai, meu cacique Todo mundo tem um amor que quando deita aí já dá pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dá pra ser Um episódio que nunca vai ser lançado algo em completo Uma história que parou pela metade, cê vai rindo, é? É saudade que toma, que toma, que toma, compadre E não dá reposso, nem ódio, nem raio Agora o nosso pai, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois focando o gato, a filha, a boia dele Nossa vida no mar, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Como arrasou, como arrasou, vai tudo né Como arrasou, como arrasou, vai tudo né Como arrasou, como arrasou, vai tudo né Vai que eu vou te foco Minha deusa, até desarrumada Não nasceu Nasceu pra mim, pra ficar coladinho E toda vez te sinto sem perto Morro de vontade de fazer a dor E quando eu te vejo, me sinto na luz Tu és uma árvore de Deus da zero Minha deusa, até desarrumada Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim, pra ficar Minha deusa, até desarrumada Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho, coladinho O Raquan O Raquan A Pregada do Raquan Do Raquan Deixa eu botar para a safona Eu com trezentos contos de vandeiro tava lá Saindo nas peças ao longo de segunda-feira Opa, laqueirada, tô perdido na mulher Depois do forró eu vou partir Eu com trezentos contos de vandeiro Saindo nas peças ao longo de segunda-feira Opa, laqueirada, tô perdido na mulher Depois do forró eu vou partir pro cabareiro Imagina se eu fosse rio Imagina se eu fosse rio Com trezentos contos eu faço esse revolício Com trezentos contos eu já dou um sumiço Imagina se eu fosse rio Imagina se eu fosse rio Com trezentos contos eu faço esse revolício É pinga, é fruta erruada Todos estão Eu com trezentos contos de vandeiro vai ser É pinga, é fruta erruada Eu com trezentos contos de vandeiro Mas eu com trezentos contos de vandeiro vai ser Eu com trezentos contos de vandeiro vai ser Eu conheci o americano lá na ragueira Ela falava comigo, não entendia Todo mundo agora Na minha cabeça só queria forrosar Eu venho lá pro lado e já venho lá pra dançar Ela dizia É, todo mundo Tchau, tchau! Vai deixar comigo o meu cacique Bora, calma, cê E agora, perfeito Eu conheci uma americana lá na laqueira Ela falava comigo, não entendia E agora, eu não entendi Na minha cabeça só queria forçar Chamei ela no pádio, chamei ela pra dançar Ela dizia assim Todo mundo, todo mundo, todo mundo Se o homem, o homem, o homem, o homem, o homem Vai, vai, vai Uh, 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 uh Uh, 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 uh Parou de responder, tá caindo fora Mesmo me amando, tu quer ir embora Tá fugindo, eu sei Só curte uma mensagem De que é distância ao raio Vai, vai, porra Tentar esquecer, não tá É mais uma dor Fugindo, eu sei Fugindo, eu sei Banha com nós Banha com nós Vai ser um sufoco Sem o maço Oh, 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 oh Tu não é Fazer um sufoco Sem o maço Oh, 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 oh Oh, 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 oh O violão é Olha aí, o baqueira Só menos tu fizesse a tua paz Não ligasse depois de beber E se você mudasse, me dá Tu parece Quando minha mente vai te apagar Aí tu aparece com o vestido sec Todo mundo adora aqui Sabe quando eu vou te visitar desse tempo Dia 31 de mês Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cai neve Sabe quando eu vou te visitar desse tempo Dia 31 de mês Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cai neve Quando cai neve Se menos tu fizesse a tua paz Não ligasse depois de beber E se você mudasse, me dá Me ajudaria a te esquecer Parece que isso Minha mente vai te apagar Minha mente vai te apagar Quando cai neve Quando cai neve Quando cai neve Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não quero Tu pode falar pra geral Que a gente é só ser Você fala não Mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga o meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe ele de qual Que sou eu O que sua boca cheia e o coração chama Todo mundo agora vai Vai, vai para aí É sentir ódio, mas só sente amor É o Rihanna que nunca amava Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer pro cara É sentir ódio, mas só sente amor É o raqueiro que cê pichou Tiago Casper, perfeito Alô, turma do camarote Turma do camarote, tamo junto Mamã, você não inimiga Morrer na cama ninguém faz melhor Apaga o meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe ele de qual Que sou eu O que sua boca cheia e o coração chama de medo Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer É sentir ódio, mas só sente amor É o Rihanna que cê pichou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer pro cara É sentir ódio, mas só sente amor É o raqueiro que cê pichou Seixão de cabaceira Seixão daquilo cabaceira Turma de queimada Eu sou o raqueiro que cê pichou E atacou alguém Ontem tem Choro Falou que não tava bem Sei Tua intenção é me fazer Sou Pisado, nego, bota pra morrer Eu sou o raqueiro que cê pichou Eu sou o raqueiro que cê pichou Eu sou o raqueiro que cê pichou Tanta vida da cachorrada da vida E por favor aí cachorrada tô aqui valendo A minha vida tem a morena E a rica hoje não sou eu que quero Que tão espalhando o pelo Todo mundo diz Oh, solta A minha vida tem a menor Tanta vida da cachorrada da vida Saudade que eu chato Da minha... Tanta vida da cachorrada Alemastro! Alô, maestro Estopre Oi, prefeito Tiago Castro, cadê tu, prefeito? Alô, quem chegou? Quem foi? Quem foi que chegou? Foi o Rio, meu povo Foi o Rio, ela chegou, casinha Ô, pi-pi-pi, pi-pi-pi, o telefone tá tocando Pi-pi-pi, a mulherada me liga Pi-pi-pi, prometo guisar, amor Prometo guisar, amor, prometo guisar Foi, 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 foi Foi, 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 foi Foi lá, peguei meu celular Desliguei na cara dela, meu relato, tá ligado? Eu quero ficar com ela Pra festa, boba, a noite vai ser bela Eu tô na Paraíba, cabaceiro O pi-pi-pi, o telefone tá tocando O pi-pi-pi, a mulherada me ligando O pi-pi-pi, prometo guisar, amor 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 Desde que a gente terminou, ela não namorou Por que será, né? Por que será? E lembra que eu prometi que não ia sofrer Não ia te deixar E no que ia fazer seu olho de dor Um pouco de falha, meu caramba Dói maturidade na minha parte E é assim que uma insegura nasce Se ela não consegue confiar em mim Se ela vê coisa errada, até onde vai? Se ela não consegue se entregar, a culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria, foi eu que ensinei E pode me chamar de otário, eu sou eu sei Se ela tem o pé atrás do todo mundo Foi eu que puxei Vitulino Cortes Vídeo Pra cuidar eu não cuidei Vai, 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 vai E vem, e vem sentando gostosinho pra mim E já faz tempo que eu tô Fala pra mim que tu me quer também Oh, não, não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tudo bem tá Então chega logo pra gente se amar Todo mundo Hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Bota as loucurinhas pra enlouquecer Hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Oh, só eu e você Bota as loucurinhas pra enlouquecer Oi, oi Ô, bateiro Ô, bateiro, vêu, bateiro, muito bom Ô, bateiro, vai, bateiro, muito bom Ô, bateiro, foi, foi, foi Legenda por Sônia Ruberti